Meu bom dia vai pra você que é capricorniana, inscritos aqui no canal Luiz, obrigada queridos pela tua companhia. Mais uma leitura na energia geral de Capricórnio, elemento, terra. Se eu sigo no salário, na, em Capricórnio, essa leitura pode sim ressoar com o momento que você está atravessando. Mas se não ressoar, se você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim a nossa mensagem pra Capricórnio. Eu começo tirando, queridos, em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia. Sobre o curso de tarot, começamos agora, vamos até dezembro. Estou bastante ansiosa pra começar essa nova turma. Eu tenho certeza que aprenderemos muito durante esses seis meses. Eu tenho pouquíssimas vagas e se você tiver interesse ainda dá tempo. Sobre a leitura de tarot, na descrição do vídeo, na capa do vídeo você encontra o meu contato. Se você precisa de um aconselhamento, de um direcionamento, algo parecido, você encontra aí o meu contato e a gente marca o horário direitinho. Aqui diz que uma pessoa jovem, Capricórnio, vai entrar na tua vida e vai causar um estrago danado. Então, tome muito, muito cuidado. Fala também sobre você tentar ou você... É como se você tivesse a necessidade, a tua ficha caísse, que você precisa fazer algo pra resgatar o teu relacionamento. Pois há um distanciamento e há algo aqui que afasta vocês. E vocês estarão aí nessa luta pra resgatar o casamento. Vai haver também, Capricórnio, perdão, um prejuízo ou um gasto inesperado que vocês estarão tendo aí dentro das próximas horas também. Manter o equilíbrio, ter sabedoria. E a gente dá início assim a nossa mensagem a partir desse momento. Eu sinto, Capricórnio, um tanto cansado e sobrecarregado. Sinto amoroso a um... Como que eu posso dizer? É como se eu não houvesse verdades, a mentira, a enganos de ambos os lados. É como se nem você e nem a pessoa amada jogassem com a verdade. E é como se isso acabasse, de certa forma, afetando o relacionamento de vocês e afastando vocês um do outro. Algumas pessoas, Capricórnios, pessoas da tua família, de alguma maneira, essas pessoas se sentirão no direito de te julgar. E isso vai te trazer sofrimento. Em relação à família, algumas pessoas tentarão te colocar no meio dos problemas delas. Entende? Tipo, você tendo que... É como se você tivesse que ajudar ou interferir de alguma maneira e você não vai se sentir bem dessa forma. Alguém vai te prometer uma mudança e essa pessoa vai até começar a frequentar um lugar religioso. Pode ser uma igreja, um centro. O intuito é aqui, dessa pessoa, é te convencer de que mudou. Mas, eu vou ser sincera, a mudança aqui, ela é passageira. Quem foi demitido alguns dias atrás, há uma possibilidade muito grande de você ser chamado a voltar a trabalhar no passado. Alguém que te demitiu vai te chamar e te dar uma nova oportunidade. Vocês estarão bastante nervosos e ansiosos durante a semana e isso pode atrapalhar o que tem por vir, entende? As coisas boas. É como se você precisasse manter o equilíbrio em relação a isso. Alguém vai tentar te acusar de alguma coisa que você não fez e isso vai fazer com que você se afaste dessa pessoa. No financeiro, você assina um novo contrato no setor de trabalho. Fala também sobre uma mudança de casa que Capricórnio vai ter. Eu sinto alguém aqui perdendo um imóvel e alguma coisa de justiça. A compra de um carro novo, de maneira inesperada, uma grande realização financeira. Para quem está estudando para concurso público e está lutando para conseguir entrar em algum órgão público, aqui vem falando sobre colheita daquilo que você plantou a longo prazo. Alguém vai tentar colocar você contra a pessoa amada ou vice-versa. Alguém que você mal conhece, alguém que você conheceu aí, está tentando conversar com essa pessoa na internet, essa pessoa vai te pedir dinheiro emprestado. Há uma inocência da tua parte em relação a algumas pessoas, Capricórnio precisa abrir seus olhos. Vitória sobre as dificuldades, vem dinheiro aí do passado. Para quem tem dinheiro para receber, vocês estarão recebendo uma boa quantia, um bom valor. Você também vai organizar a tua vida melhor no setor financeiro, modificando a maneira, a forma de trabalhar. Em relação à família, você vai ter dificuldade de manter o equilíbrio e você vai cortar alguns contatos, evitar, na verdade, alguns contatos. A pessoa amada vai fazer uma viagem e nessa viagem vai ocorrer uma traição. E vocês estarão bastante atentos. Você não vai passar batido, porque você vai ficar com a pulga atrás da orelha. Para quem está mexendo com divisão, inventário ou alguma coisa assim nesse sentido, essa semana vocês estarão tendo uma grande vitória no setor financeiro. Eu sinto o Capricórnio um tanto cansado e sobrecarregado. Não tem sido fácil o que vocês vêm enfrentando aí com o passar do tempo. Fala também sobre setão de trabalho essa semana e exigir muito de vocês. Parar de reclamar. Quem está reclamando não vai adiantar nada. Só vai piorar. Então, precisa parar de reclamar de alguma maneira. Você vai ser convidado para participar de um evento familiar e esse evento familiar vai te deixar muito feliz. É como se nesse evento você estivesse interagindo com algumas pessoas que são importantes para você. Você vai descobrir um segredo muito sério de alguém que trabalha com você. Você vai tentar interferir na amizade de filhos mas isso não vai adiantar muita coisa. É como se você fosse mal interpretado. Uma nova aliança estará surgindo na tua vida. Tem alguém aqui convivendo com alguém que você não ama mais. Você vem se esforçando mas quanto mais você se esforça mais você tem dificuldade de estar nesse relacionamento. Vocês estarão em busca de ganhar dinheiro na internet. No primeiro momento é claro que vocês estarão tendo dificuldades. Não vai ser fácil. Fala também Capricórnio sobre o fim de uma amizade de anos. Dois documentos importantes serão assinados dentro dos próximos dias. Vitória sobre as dificuldades alguém vai receber uma cura muito importante. No estômago alguma coisa que está relacionada ao estômago. você vai receber a cura. Você também vai resolver algo que vem te preocupando não de agora de algum tempo atrás. Finalização de algo da justiça que vai te trazer estabilidade. Você vai também ter dificuldade de dizer não para alguém. É como se essa pessoa viesse e tem um poder de pessoa muito grande e você tivesse dificuldade de dizer não ou de se afastar dessa pessoa. Você deve guardar segredo sobre a tua vida. Amém? E os mais queridos eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe aí o seu dia, sua casa e a sua família também. Ok? Fiquem em paz. Até a próxima.